Opa, e aí, tudo bem? Pronto para transformar esse código que a gente escreveu numa aplicação? Vamos lá, hoje a gente vai escrever as views e aí você vai ver que isso aqui já é uma aplicação, só está faltando HTML. Então, vamos lá naquele nosso mini framework, né? E olha só, aqui eu estou imprimindo JSON, né? Eu vou fazer o seguinte. Se veio um formato na Query String e esse formato é igual a JSON, eu vou imprimir JSON. Se não, eu vou dar include em views barra layout php, desse jeito. Então, aqui, olha só, se eu passar a interrogação F igual a JSON, ele continua imprimindo JSON, está funcionando, tá? Agora, se eu não passar, ele vai reclamar que não achou a layout php. mkdir view e dentro de view, eu vou editar um arquivo aqui chamado layout php. Ah, para PHP ele não faz, cara, eu volto a completar de HTML aqui, bela porcaria, hein? Vou chamar de MyApp aqui. Em seguida, eu vou colocar aqui o controller. É o nome. Aqui eu chamei de views. Muito bem. Então, olha lá, já chamou lá em cima, MyAppIndex, está vendo? Muito bem. Vamos copiar conteúdo dessa tag aqui. meu menu por enquanto só vai ter a home e aqui eu vou dar um include no arquivo cujo nome é o nome do controller que foi que eu errei eu acho que deu o empty response ali né tirar as tags php uma por uma a gente descobriu o que está havendo muito bem e vamos tentar voltá-las aqui olha só ali funcionou beleza também beleza que talvez seja isso isso aí muito bem olha lá agora estou tentando incluir um arquivo aqui chamado index.php vou editar esse arquivo index.php e nesse arquivo vai uma ul dentro da ul a gente vai escrever um for it data pessoas para cada pessoa eu vou escrever um li seguido de um link sendo que o link vai linkar para pessoa barra interrogação id aqui é igual a pessoa id e pessoa nome faltou fechar aqui ó a tag php muito bem está lá ok então tem uma lista linkando para as pessoas aqui olha só o antônio e o joaquim agora vou escrever o pessoa php que é o próximo aqui que se eu clicar ele vai reclamar que não existe na verdade nem está passando o controle para lá né porque aqui aqui ó faltou um c aqui aí sim olha lá a pessoa não existe muito bem então esse aqui vai ser o pessoa php ele vai conter um formulário cujo método é post esse formulário vai ter um put cujo nome é nome e o valor é data pessoa nome desse jeito esse input na verdade vai estar numa label e vai ter um input e-mail cujo nome é e-mail o valor é e-mail sendo que tem que ter mais uma diferença entre esses inputs também que é o type o type do primeiro é text e o type do segundo é e-mail isso aqui está tudo muito grande aqui para esse tamanho de fonte a galera do celular aí me obriga a usar fonte grande me obriga a cuidar da formatação do meu código então vamos lá né deixa assim então isso aí olha só meu formulário tem nome tem e-mail e ele vai ter um botão de salvar olha aí que beleza então se eu vou na home tem a lista de pessoas eu clico numa pessoa e eu estou aqui o botão de salvar não faz nada está submetendo o formulário mas não faz nada e eu vou colocar aqui embaixo vai que o cara não queira salvar né aliás o vídeo vai pôr isso depois do form um link de voltar aí dá para ele navegar assim e voltar se quiser ok muito bom agora a gente tem que fazer esse formulário se for submetido salvar os dados então a gente vai mexer agora então veja por enquanto a gente está escrevendo tela a gente está escrevendo view agora fazer salvar não é view fazer salvar é controller como é que a aplicação tem que funcionar é controller o que tem que aparecer na tela para o usuário é view então eu coloquei um formulário na tela escrevi view esse formulário precisa salvar dados é controller é o controller que faz então aqui eu vou fazer o seguinte olha só aqui em pessoa eu vou fazer assim se chegou um post nome e aí vai faltar no formulário o id input type hidden name id e valor data pessoa id id muito bem muito bem agora essa pessoa tem um id eu vou trocar o nome dele para antônio salazar 2 vou clicar em salvar vou voltar para home vou voltar para home e está lá antônio salazar 2 ok uma última coisinha que eu posso querer fazer aqui é o seguinte se eu salvei a pessoa eu redireciono o cara para home eu redireciono o cara para home e paro a execução ok então eu venho aqui edito mando salvar e ele vai voltar para home ok está aí muito bem a gente pode aproveitar agora de uma característica do php que eu acho que vai nos ajudar para eu poder fazer a inserção de pessoas novas ok vamos lá se tem id eu faço isso senão eu retorno um array que contém pessoa que é um array vazio então está lá agora ele deu aqui uns notices está vendo aqui olha só undefined index esse array que você me passou aí tem dois jeitos de eu resolver isso um jeito é eu passar um nome vazio para lá e tal mas não quero isso aí daria muito trabalho eu quero fazer diferente quero vir aqui nas views e view pessoa e antes de imprimir eu vou colocar aqui um arrobinha ok cuidado onde você põe arrobinhas aí é uma péssima prática se você não souber o que você está fazendo está lá ok e agora eu vou tentar inserir uma nova pessoa aqui vamos inserir aqui a maria silva não funcionou não funcionou porque não funcionou vamos debugar vamos lá eu vou fazer um só você põe para nós 정확amente vamos lá é e aí vamos lá vamos lá então olha lá, chegou um id vazio com string e string vazio vazio em PHP é falso ou é true? vamos lá no modelo entendi o problema viu aí? eu estou inserindo o id como um valor vazio e não, simplesmente não passando o id então eu posso simplesmente não passar quer ver? se está setado o post se está setado get id post id igual a get id salvo a pessoa e aqui eu arranco esse input header então vamos tentar de novo agora com a Maria o e-mail dela mandar salvar e aí não chega a id lá está vendo? olha só que beleza que é o que eu queria vamos tirar esse var dump voltar o header location aí e vamos ver se deu certo está lá, inseriu a Maria olha aí então eu posso editar e eu posso inserir um novo agora eu vou só pôr um link lá na view view index aqui vai um link nova pessoa que se o cidadão clicar está indo para o lugar errado vai mandar ele para o formulário vazio onde ele pode colocar os dados e salvar e aí depois ele pode editar ok? faltou só poder excluir excluir é tão rapidinho vou fazer excluir vai, vamos lá aqui no link das pessoas aqui eu vou lá no fim excluir interrogação aí aqui igual a excluir e vou colocar aqui um atributo onClick igual a return confirm tem certeza é isso então aqui na lista agora tem um linkzinho de excluir se o cidadão clica ele pergunta se tem certeza se ele tem certeza ele tenta executar um controller que não existe então vamos editar os controllers vamos criar um controller chamado excluir e aí o nosso controller excluir ele faz delete pessoa get ID em seguida ele volta para home está lá excluiu viu que beleza funcionando ou seja temos um clude temos listagem consulta atualização exclusão tudo funcionando aqui pode ver os detalhes pode salvar com novos detalhes pode inserir um novo pode excluir o que você já inseriu está feito o nosso crude e você viu aí qual que é a base do negócio como é que funciona no vídeo de amanhã a gente vai cuidar agora de problemas de segurança de questões utilitárias que a gente tem aqui a gente vai melhorar essa aplicação beleza então é isso aí até amanhã se você está curtindo clica no joinha assim e valeu